Esses dias eu estava dando uma olhada no Instagram e eu vi um Instagram de três pessoas diferentes. Na verdade, eu vi de duas pessoas no Instagram e uma pessoa no YouTube. Duas pessoas muito bem sucedidas e tal. E eu vi uma coisa em comum, um objeto em comum nessas três pessoas. E o objeto era esse aqui. Vou colocar a imagem dele na tela. Esse quadro com essa representação aí de um milhão de reais. E isso me fez lembrar de uma coisa que eu já conversei aqui com você, mas é uma coisa que eu preciso te lembrar se você ainda não faz isso. Porque muitas vezes, né? O problema muitas vezes não é o conhecimento. Hoje em dia o conhecimento é disseminado, enfim, de forma gratuita e de forma massiva na internet. Muitas vezes falta a aplicação de uma coisa simples, né? Uma das coisas que a gente conversa aqui é que a sua mente não sabe o que é real e o que não é. Olha só, presta atenção. Não é coincidência. Quando eu te falo que três pessoas muito bem sucedidas têm esse mesmo quadro, não é coincidência. Não é coincidência. Você precisa perceber isso. São pessoas que sabem talvez uma coisa que você não sabe ou talvez já saiba, mas não pratica. Essa imagem, ela manda um sinal para a sua mente subconsciente. E, obviamente, que sinal que ela está mandando. Você sabe muito bem. Um sinal de dinheiro, ali até um valor específico, de um milhão de reais. Isso manda um sinal. Então, eu preciso lembrar para você, se você não faz isso ainda, que você precisa, você precisa usar alguma técnica. E alguma técnica, o mais fácil possível, é uma técnica subliminar como essa aí, por exemplo. Está lá o quadro. Você nem está repetindo nada. A gente usa aqui também o método dos áudios, que funciona muito bem. Mas, olha só, desse jeito, só tem um objeto ali. E esse objeto está mandando uma mensagem ali para a sua mente. Você precisa usar alguma técnica. Eu, um dos vídeos mais visualizados aqui do canal, eu acho que ele deve ter passado já de 500 mil visualizações, é o que eu falo da técnica do dinheiro na carteira. E, gente, se você for dar uma olhada lá, você vai ver nos comentários o tanto de gente que fala, cara, parece mágica. E, às vezes, é uma coisa tão simples que muita gente fala, pô, cara, não acredito que eu vou colocar dinheiro na... Parece aquelas crendiças, parece aquela coisa de, sabe, de três pulinhos, parece uma coisa assim. Mas, enfim, se dê o benefício da dúvida e faça. No grupo que eu tenho, que é o Clube da Prosperidade, lá, enfim, foram vários relatos, né, várias pessoas comentando lá como que isso realmente ajudou, né, o simples fato de andar com dinheiro na carteira. Simplesmente. Simplesmente o fato de você abrir a carteira, abrir a bolsa, ou seja lá o que for, e ter dinheiro ali, isso manda um sinal para a sua mente. Eu tenho. Eu tenho. E, ao que tem, mais será dado. Sempre se lembre disso. Ao que tem, mais será dado. Sempre mostre para a sua mente o que você tem. E, assim, olha, lá nesse vídeo eu falo, por exemplo, sobre andar com 100 reais, né, e olha só, se você quiser crescer, cara, eu recomendo, por mais que pessoas que têm medo e tal, vão falar que não, e aí você faz o que você achar melhor, eu recomendo que você ande realmente com o máximo que você puder. Se você puder andar com 500, ande com 500. Pode andar com 1.000, ande com 1.000, tá? Quanto maior o volume, mais vai ter esse efeito na sua mente. Vai por mim. Agora, uma pergunta, né, que muita gente faz, é assim, poxa, Fabrício, mas eu não tenho dinheiro para colocar lá. O que eu faço, né? Eu posso usar dinheiro de brincadeira, né, de mentira? E a resposta é sim. Por que sim? Porque o que é um quadro? Olha só esse quadro, né, que eu mostrei para você. Um quadro que tem uma representação lá de 1.000.000 de reais. Não existe uma nota dessa. Aquilo é uma representação, mas aquilo emite um sinal. Da mesma forma que a imagem ali, é óbvio, é óbvio, se for dinheiro de verdade é melhor. Mas se não, a imagem ali, gente, a sua mente não sabe o que é real ou o que não é. A sua mente não sabe o que é real ou o que não é. Você precisa usar isso ao seu favor. Muitas vezes, isso é usado contra você. Os medos que você tem, é exatamente por isso. A sua mente não sabe o que é real ou o que não é. Então, por exemplo, às vezes você assistiu um filme de terror quando era criança e isso te gerou um medo de uma coisa que não existe. Entende? Isso pode ser usado contra você, mas você pode usar conscientemente ao seu favor. E a forma de usar conscientemente ao seu favor é dessa forma. Então, dinheiro na carteira, um quadro, enfim, várias outras formas. Aqui no canal eu já gravei um vídeo, onde eu falo acho que de três formas subliminares de você programar a sua mente. Funciona muito bem. Funciona muito bem. E relacionado a isso, aproveitando que a gente está nesse assunto, eu quero te fazer aqui um convite. Se você estiver assistindo, obviamente, quando esse vídeo está sendo lançado, na semana que está sendo lançado, quinta-feira, agora, dia 9, dia 9 de janeiro, eu vou fazer uma live falando as quatro melhores formas de criar uma mentalidade próspera. As quatro melhores formas, as quatro melhores técnicas. Eu vou explicar isso para você nessa live. Tem o link aqui abaixo para você se cadastrar. A gente vai até se aprofundar um pouco mais nisso aqui que eu estou conversando com você. Beleza? Mas aplique isso. É possível que você já tenha me ouvido falar nisso. Como eu estou dizendo, só um vídeo. Esse vídeo lá tem mais de 500 mil visualizações. Então, muitas e muitas pessoas já assistiram. Pode ser que você seja uma das pessoas que assistiram, mas não aplicaram. Aplique. Encontre alguma forma de conversar, algum objeto, alguma coisa que converse com a sua mente, que fale que você já está numa situação melhor do que você está agora. Beleza? Fez sentido? Deixe um comentário aqui. E não se esqueça, na próxima semana vai ter a abertura para o meu grupo de mentoria, pessoas que vão estar mais próximas a mim para a gente criar um ano de 2020. Não esperar que o ano de 2020 seja diferente, mas criar um ano de 2020 incrível. E se isso fizer sentido para você, fique ligado que na semana que vem eu vou abrir as inscrições. Acredito que na sexta-feira eu já vou te falar aqui mais ou menos como que vai funcionar. Então, fica ligado. Beleza? Fez sentido? Deixe um comentário aqui e dá um like também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.